Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da ilha de Boipeba, onde o governo baiano autorizou a construção de um ressorte de luxo. E adivinha? Cagou pra meio ambiente, cagou pra povos indígenas, não quer nem saber dessas coisas. Mas, porém, contudo, todavia, do ponto de vista libertário, tá correto isso daí. O incorreto só é a hipocrisia do governo petista, que fica falando que não nós preocupamos com o meio ambiente, preocupamos com povos indígenas, e no final das contas, não tô nem aí pra essas coisas. Essa notícia foi sugerida por Luffy77, Rodrigo Américo Saize e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, as organizações civis e os moradores e pescadores ali da ilha de Boipeba estão muito chateados com o fato do Instituto do Meio Ambiente, o Inema, lá da Bahia, ter autorizado a construção de um ressorte de luxo na ilha de Boipeba. Então, qual que é a situação? Vamos lá primeiro localizar aqui, ó. Brasil tá aqui, né? Brasil, Estado da Bahia, pertinho de Salvador, aqui um pouco mais pro sul aqui. Tem essa região aqui, que é uma região muito turística aqui nessas ilhas todas aqui. Morro de São Paulo também é muito conhecido e coisa e tal. Na parte sul aqui é a ilha de Boipeba. É uma ilha muito grande, tem vários povoados ali e tem uma grande fazenda que essa parte sul da ilha aqui pertence a um proprietário. Tem uma empresa, que é uma fazenda, que é dona dessa parte sul da ilha aqui. Eu acho que aqui tem a área exata, tá vendo aqui? A área do projeto é essa área toda aqui. Então, você repara que ela realmente é um projeto grande e coisa e tal. É um local turístico. Hoje em dia, isso daqui é usado pra plantação de coco, ou seja, é uma atividade que gera muito pouco dinheiro e realmente tem um potencial enorme econômico ali na região, desenvolver a economia de forma fantástica ali na região. Mas como é natural aqui no Brasil, sempre aparece um monte de índio, aparece o pessoal, não, mas tem o meio ambiente e coisa e tal. Olha só, eu acho uma besteira esse tipo de coisa. Por quê? Porque a verdade é a seguinte, esse empreendimento, ele certamente é um empreendimento turístico que é focado na qualidade do local. Então, por isso, eles vão ter todo o interesse em manter a integração com a mata nativa, não vão querer destruir nada. É capaz da área ficar mais bem preservada com esse empreendimento turístico do que com uma fazenda de plantar coco. Que aí sim você vai destruir a mata nativa, esse tipo de coisa. Mangaba Cultivo de Coco Limitada é a empresa que é dona dessa área. E ela quer fazer justamente isso, quer parar de... Fazer coco ali não vale mais a pena. Mas ela quer, então, agora usar essa área para fazer o empreendimento. E aí, aqui no Brasil, é batata. Surge um monte de gente preocupada com o meio ambiente, aparece índio do nada, aparece... Não, a minha tribo ancestral morava ali, é impressionante como é que aparece isso. No final das contas, o que acontece nesses casos? Na verdade, é o pessoal querendo dinheiro. Eles querem isso, no final das contas é isso. Eles querem alguma compensação. Vem que o pessoal está investindo uma grana alta ali, e aí, não, peraí, todo mundo vira ecologista, vira índio, vira sei lá o quê, para impedir o negócio, porque sabem que vai entrar muito dinheiro, querem um pedacinho dessa grana. O que esse pessoal burro não percebe é que, no final das contas, esse empreendimento vai ajudar muito a região. Vai trazer um monte de gente com dinheiro ali, vai oferecer um monte de emprego para o pessoal. Então, no final das contas, é uma coisa excelente isso daí. Tem que construir esse ressorte mesmo. Dizem que a ideia é fazer um ressorte de alto luxo nessa região, e dá para ver aqui pelo mapa da área que o pessoal vai continuar tendo acesso às praias e coisa e tal, como isso já é padrão, eles não podem bloquear o acesso à praia e coisa e tal, mas vai ter ali o ressorte de luxo ali naquela região, e já tem vários desse estilo aqui no Brasil, e funciona muito bem, realmente vem muita gente de fora, porque a região é muito bonita, e aí surge esse negócio de briga e coisa e tal. E agora que está o Lula no governo federal e o governo do PT na Bahia, eles decidiram autorizar isso daí, que entre os sócios dessa empreitada de se criar o ressorte está o Arminio Fraga, olha que coisa, apoiou o Lula, olha o pagamento do apoio do Lula aí. E também o Roberto Marinho, olha que coisa, Roberto Marinho da Rede Globo, um dos herdeiros da Rede Globo, que também aí, o caso do Roberto Marinho tem muito mais pagamento do que isso, mas certamente isso daqui é uma parte do pagamento. A região é lindíssima, aqui tem recifes ali na região, tem mergulho, o pessoal vai de lancha, tem um monte de coisa ali, tem uns lugares realmente muito bonitos ali, e faz todo sentido construir um ressorte. Na verdade, do ponto de vista ecológico, é a melhor coisa, porque o ressorte tem interesse em manter a natureza ali intacta, porque é isso que eles vendem para o pessoal lá fora. O pessoal lá fora, se quiser ir em um lugar bonito, o Caribe é mais perto que o Brasil. Mas eles vão para o Caribe, o legal de vir no Brasil é justamente ver a vegetação exótica, ver essas palmeiras todas, essa coisa toda aqui. Então, o interesse deles é manter isso aqui. Então, acho que é muito bacana o projeto, gostei do projeto. Agora, é lógico, a gente tem que levantar aqui a hipocrisia do PT, é o que eu falo sempre. Isso daí, meu amigo, todo mundo já percebeu esse troço, esse papo de que o PT se preocupa com minorias, se preocupa com índios, se preocupa com meio ambiente, se preocupa com não sei o que lá. Não, o PT é um partido da corrupção, ele só interessa roubar, eles só querem roubar dinheiro. Tudo que interessa ao PT é arrecadar imposto para depois distribuir esse imposto através de propina para as várias boquinhas do PT que estão sedentas aí, querendo mamar nessa grande teta estatal. Então, esquece o interesse do PT. Esse ponto é importante ressaltar. O PT não tem interesse nenhum em ecologia, em meio ambiente, em nada. Ele só quer dinheiro, só quer roubar mesmo. Então, não vejo nada de errado. Eu sou favorável a construir esse ressorte. Tem que construir mesmo, é uma coisa bacana. É lógico, tem que tomar todos os cuidados para não destruir a vegetação nativa. Mas isso é o que eu falo. Eu tenho certeza que o projeto que foi feito lá vai seguir todas as melhores práticas de não agredir o meio ambiente porque isso é interesse do próprio pessoal que está construindo esse ressorte lá. Se eles não seguirem isso aí, não vai ter sentido o empreendimento deles porque as pessoas não irão lá por conta disso. Então, eu tenho certeza que o projeto deve ser bom. tinha que ser aprovado mesmo. A única coisa que dá para levantar é esse ponto. Está vendo? Ah, os índios lá. Tira os índios daqui. Que mané índio, pô. Índio é só quando ajuda o PT. Quando o índio não ajuda o PT, meu amigo, não está nem aí para índio. Aqui, o Zeca do PT está condenando os indígenas que invadiram a fazenda do companheiro do partido. Índio invadir fazenda da oposição, tudo bem. Tem que invadir mesmo. Não sei o que lá. Tem que invadir. Agora, invadiu um companheiro do PT? O PT não pode. O índio está errado. Que negócio é esse? Não pode invadir fazenda do companheiro. É o que eu falo para vocês. E o pessoal que é LGBT, negros, mulheres, esse pessoal que acha que o PT defende os interesses dele, toma cuidado. O PT só defende os interesses do próprio PT. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho